O meu maior bem é o Senhor do Teu Jesus Ai gente, vocês estão aí? Desculpa! Oi gente! Ai gente, fala que eu sou uma ótima atriz, né? Nossa, vocês estão aqui, desculpa! Gente, eu tô com umas duas espinhas aqui Que tá parecendo tipo um machucado olhando assim no vídeo Mas é só espinha, viu gente? Porque eu olhei aqui e tá um vermelho assim Parecendo que... Enfim, é só uma espinha Uma não, duas Gente, o vídeo de hoje vai ser um Arrume-se Comigo Eu vou fazer make, look e cabelo junto com vocês E eu quis trazer esse vídeo aí na introdução Porque antes de começar a gravar até mesmo esse videozinho Eu estava aqui ouvindo umas músicas de verdade Cantando e arrumando as coisas Eu falei, gente, eu tenho que gravar essa realidade Porque faz parte do Arrume-se Comigo Eu amo me arrumar ouvindo música, cantando E eu amo essa música, amo muito essa música aí Que vocês viram no vídeo E eu quis compartilhar então com vocês Se você também gosta de se arrumar ouvindo música Me conta aqui nos comentários Hoje eu quero fazer uma make diferente Colocar um look pá e dar um jeito no meu cabelo Porque choveu e aí ele fica bem assim, sabe? Eu não sei, eu tenho a impressão que quando chove A finalização que tá no meu cabelo Parece que quer ir embora também, assim, sabe? Tipo, vem a chuva e a finalização que tava no meu cabelo Ela fala assim, não, cansei Vou deixar a chuva me levar também Mesmo que eu nem pegue a chuva Vocês também têm essa impressão? Mas enfim Espero que vocês gostem Se você gostou, já deixa o seu gostei Se inscreve aqui no canal Pra você acompanhar os próximos vídeos desse nosso Ana Todo Dia em novembro Tá tendo vídeos muito legais por aqui E é isso Um beijo Ó, um beijo Gente Ai, tô gravando tanto que eu achei que já tava Não sei nem o que eu tô achando Então vamos lá Deixa eu colocar vocês aqui Na minha penteadeira Pra vocês se arrumarem junto comigo Vou começar pela maquiagem Tô usando essa água micelar ultra da Ruby Rose Pra limpar o meu rosto Porque eu passei um pouco de corretivo aqui nas olheiras Aí ele tá um pouco sujinho Prontinho Pele limpa e pronta Pra começar a maquiagem Vou começar corrigindo a minha sobrancelha Eu vou variar hoje Não vou usar sombra Eu vou usar esse lápis aqui Da Make Up Forever Ele é meio cinza demais, sabe? Eu gosto de lápis Nossa, gente Não ficou bom, não Ele é pra quem tem o cabelo bem pretinho Acho que fica bonito Mas como meu cabelo tem esse tom mais Cobre, mais mel, né? Eu não gosto de lápis muito preto, não Vou pegar essas duas sombrinhas aqui dessa paleta da Ruby Rose Essas duas Uma é mais cinza E a outra é mais marronzinha Que eu acho que vai dar um tom legal aqui pra corrigir a sobrancelha Aí, tão vendo? O tom marrom dá mais certo pra mim Fiz de forma bem despojada Porque depois a gente vai contornar com corretivo e base Vou pegar essa máscara em color da Natura E vou aplicar assim, ó Pra dar... Pra dar uma suavizada E pra dar um volume a mais na sobrancelha No vídeo, quando eu faço isso Eu acho que não dá pra perceber Mas experimenta fazer na sua casa aí, pessoalmente Pega uma máscara em color e faz isso Eu acho, gente, que a sobrancelha fica com um aspecto mais natural pessoalmente Porque ela fica com mais volume Não fica aquela coisa emplastada, assim, com a sombra, sabe? Corretivos cremosos Vou nessa paletinha aqui da NYX Vou pegar esse primeiro tom E vou delimitar minha sobrancelha E vou puxando aqui pra baixo também Pra já fazer a base das sombras Pra deixar aqui um pouco mais suavizado Eu vou dando batidinhas assim com o dedo, ó Pra tirar essa marcação muito forte E vou delimitando aqui em cima também, da mesma forma Esse corretivo, gente, ele tem um tom meio amarelado Mas é bom que vai combinar com a maquiagem Brincadeira, depois, na hora que a gente passar a base Vai, né, disfarçar melhor Agora eu vou pegar essa paletinha aqui da Ruby Rose Vou pegar esse tom de marrom Ai, gente, tem uma sombra rosa aqui no fundo desse pincel Não vou nem usar Então depois o esfumado vai ficar rosa E aí você já sabe, né? Sempre que você for esfumar Uma dica é pegar a sombra E tirar o excesso dela assim Não quero nada muito exagerado, assim, nesse marrom Esfumado feito Agora, gente, eu vou pegar essa paleta aqui Da NYX, que tem várias cores E vou nesse tom de amarelo aqui mais escuro No vídeo tá meio laranja Pra mim é um amarelo, tipo amarelo mostarda Igual tá usando bastante Vou pegar aqui com o dedo mesmo E vou aplicar na minha pálpebra Gente, que sombra linda E sim, ela é muito pigmentada E eu nem passei nada antes dela Eu passei o corretivo aquela hora Esfumei com o marrom E depois vim com a sombra Não passei o corretivo de novo Voltei com aquele pincelzinho Que a gente usou o marrom Só pra dar uma esfumada aqui E a sombra amarela Ela vai em toda a pálpebra móvel Quase um cut crease Mas não é Porque não ficou marcadinho Agora eu vou fazer um delineado de gatinho Vou usar esse delineador aqui da GOSH Ele é muito bom, gente Olha só essa ponta Muito fina Eu amo delineador em caneta Eu acho mais práticos assim Olha, gente Quis fazer um delineado mais diferente Uma ponta mais fina Não tá muito grossa E ele não ficou tão assim, ó Ele tá mais Mais deitado Assim, sabe? E eu não apliquei aqui no início Só daqui pra cá Vamos lá tentar fazer a mesma coisa no outro olho Pronto Delineado feito aí dos dois lados Idêntico, idêntico, idêntico Não vai ficar Mas já tá bom Agora eu vou colar os cílios e já volto Voltei cílios aplicados Gente, eu achei que a sombra Ela tá meio laranja Eu vou pegar um pouquinho aqui do tom mais claro E vou só aplicar aqui pra dar uma clareadinha Agora vamos pra pele Vou usar esse primer aqui da NYX Chegou tem pouco tempo Eu nunca usei ele Vou testar junto com vocês Hoje eu não vou de hidratante Depois de tanto tempo Só usando hidratante em vez de primer Vou espalhar com os dedos mesmo Ele tem aquela textura bem siliconada Que deixa a pele até meio mate Vou usar essa base aqui da Dylos Essa é a cor bege médio Talvez ela vai ficar um pouco escura Mas aí a gente dá uma ajeitada com o corretivo Ela tem a cobertura muito alta Então eu tenho que ir aplicando e espalhando Porque senão eu vou aplicar muito produto Olha isso Eu passei muito pouco E olha essa cobertura Essa base vai durar uma vida comigo Porque ela ainda tá muito cheia assim E eu passo muito pouco Porque ela rende demais Corretivo Pra corrigir as olheiras E dar uma iluminada também no rosto Hoje eu não estou usando esponjinha Que milagre Pra dar uma variada, né gente? Eu vou vir com essa paletinha De iluminadores cremosos Pegar esse tom aqui, ó Esse segundo Vou aplicar aqui Pó da Ruby Kisses Retoque nunca mais Eu amo esse pó Vou aplicar em todo o rosto Principalmente na região das olheiras Gente, eu tô chocada O iluminador ainda tá brilhando Vocês conseguem ver? Lógico que depois eu vou retocar O meu iluminador em pó aqui Mas eu achei que já deu um brilho lindo Vou usar essa paleta de contorno da MAC Eu achei ela incrível Porque contornar um tom mais frio Daí fica uma cor mais natural Que às vezes quando a gente passa Um contorno muito rosa Muito laranja Dá pra ver que tá bem forçado Assim, sabe? Blush Iluminador Vou usar o da Duda Fernandes Pra arela Que vocês sabem que eu amo Sabe aquela sombra que a gente usou Pra marcar o côncavo? Eu vou pegar ela E vou aplicar abaixo Aqui da linha da água Hora do batom Eu pensei em passar um nude Não muito quente Sabe aquele nude Que é quase um cinza Meio roxo? Eu achei que esse nude ia dar certo Vou usar esse aqui Que é a cor 06 da Arela Não, gente Tá muito roxo Pera aí Tem esse da NYX Que é a cor 14 Que eu acho que ele é mais marrom O batom secou E ficou muito escuro Ele é lindo Mas não era isso Ainda que eu queria Gente, os batons hoje Tá que tá, hein Então sai Amêndoa ali Da quem disse Berenice É a minha última chance Se esse aqui não der certo Eu vou sem batom Em busca do nude ter feito Vai virar uma saga Isso daqui Gente, sério Agora essa é a minha última chance mesmo Esse aqui é um batom da Panvel Ele chama Rosa Favorito Mas pra mim isso é nude Não é nem que ele é nude Pra mim ele é marrom Pronto, gente Vou ficar com esse batom Vocês viram que ele é um marrom Meio rosado E eu gostei Achei que deu certo com os olhos Agora vamos arrumar o cabelo Esse aqui é aquele pinchado Pra quando você tá no seu bad hair day Você acha que não tem mais jeito Mas tem jeito sim Gel de babosa Penteado bem diferente Diferente não, né Porque eu já fiz ele outras vezes Mas eu acho um penteado mais ousado Assim Porque a raiz do cabelo tá bem pregadinha Mas aqui está um mega volume Puso uns grampinhos aqui Pra dar um arremate Pra dar um tchan assim Eu vou colocar uma argola Eu acho que esses penteados boi lambeu Dão super certo com argola Eu acho que combina Agora pra finalizar Vamos pro look Gente, eu escolhi um look todo Da minha loja virtual Apenas Unistore Vocês encontram essa saia E essa blusa Entrando lá no nosso site Apenasunistore.com.br Vocês podem adquirir essas peças E outras mais Eu vou deixar o link das peças Aqui na descrição A gente tá entregando pra todo o Brasil Gente, tem muita coisa linda Muito vestido Muita saia Muita blusa Uma mais linda que a outra Então eu espero vocês lá E boas compras Essa regata tem um detalhe com rendas Que deixa super charmoso E ela combina tanto pra um look mais sofisticado Quanto pra um look mais dia a dia mesmo Se você quiser colocar um short jeans E essa calça na cor lavanda Maravilhosa Gente, lavanda É a cor da estação Vai usar bastante Então eu estou apaixonada Muito linda Mas ao mesmo tempo despojada Dependendo do sapato que você colocar A bolsinha é muito fofa É da Ana Capri E a sandália é da Moleca Eu amo também esses acessórios E é isso Espero que vocês tenham gostado também Desse Arrume-se Comigo Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau